Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franz, galera, é o seguinte, estamos aqui no dia 28, 12, tá? E hoje estou aqui para trazer alguns vazamentos de ano novo aí que saiu para o Naruto por o turno de voltage, né? Vocês estão ligados que a gente sempre traz esse esquema para vocês aí. E esse vídeo aqui vai ser rapidão, tá? Esse vídeo rapidão aqui só para mostrar as informações para vocês aqui. E vamos começar aqui sem enrolhação então, tá? Primeira coisa que tenho que mostrar para vocês aqui, galera, é o bônus login do ano passado, tá? Na véspera do ano passado, para nós, que no caso era dia 31, só que lá para eles no Japão já é primeiro, tá ligado? Para nós aqui de novo vai ser dia 31 e lá para eles vai ser primeiro, ou seja, não vai comemorar o ano novo com eles lá, só que um dia antes, entendeu? Aí aqui, galera, o bônus login do ano passado foi, ó, supimpa, mano. Você pode ver aqui que, pelo amor de Deus, velho, sem Shinobis no primeiro dia aqui, aí no segundo dia eu dei uma carta aqui de ano novo, né? De ataque, né? Eu tenho quase certeza que essa carta aqui é fraca, tá? O terceiro aqui desse ônibus atu, no quarto dia aqui mais 125, 150, 175, acho que dá... deixa eu ver aqui fazer a conta aqui, mano. 400, é isso mesmo? 125, 550, né? Se eu não me engano deu 550 aqui e mais 50 mil com nais de habilidade, lembrando que isso aqui é do ano passado, tá? Não cria falsas esperanças, não, porque... porque vocês estão ligados, né, mano? Pode ser que dê ruim para nós aí, mas se vim, isso aqui está bom, tá? Vou falar a verdade para vocês, se vim, do jeito que está aqui, está maravilhoso, não precisa de mais nada, tá? Agora essas duas cartinhas aqui que estão do lado, galera, é a seguinte, são cartas de... Certeza, vai ser carta para comprar, tá? No ano novo aí, pode ver que estou na lutão aqui, e o Sasuke, tá? Vai ser carta para comprar, velho, beleza? Vamos passar para frente agora, como é que passa? Para frente mesmo? Nossa... Aqui, ó, aqui já temos o vazamento aqui de bônus de login também, tá? Do ano novo, desse ano, na verdade, né? Desse ano para o ano que vem aí, que vai ser no dia 31. Tá a carta aqui com todos os Jinchurik, tá? Achei da hora essa cartinha aqui, fera pra caramba. Porém, eu não vou levar muito fé que vai ser forte não, porque essas cartas que eles dão de graça, geralmente é uma porcaria, tá? A única carta boa que eles dão que é grátis é que você vai atrás em questão de veterano, desafio veterano, que as lá compensam. Tem até a foto de Naruto aqui do lado também que eu coloquei, né? Beleza. Terceira coisa aqui, galera. O Roundup Mission vai chegar junto com o Ano Novo, tá? Tá falando ali, ó. Especial Ano Novo, né? O Roundup Mission. E aqui embaixo tá falando o quê, mano? Consiga pontos, né? Pra trocar lá, no caso, na loja do Roundup Mission, né? Por uma carta de Ultimate, mano. Isso que é interessantíssimo, tá? Pra nós. Só alegria. Porém, mano, não cria muita fé não, porque se vocês clicar lá no próprio jogo lá, lá no Juby, sabe? Onde que fica a San lá. Se vocês vão lá no Naruto e no Boruto, dá pra ver que tem duas Ultimate lá, só que uma estrela, tá ligado? Ou seja, elas são bem fraquinhas, muito pouca ataque, entendeu? Eu não sei se elas chegam a dar um dano bom por seu Ultimate, porque não tem como testar, né? Não tem como pegar aqui a carta pra testar ainda. Porém, vocês podem ver que as mesmas duas cartas que tá lá, do Boruto e do Naruto, tá aqui nessa fotinha também. E essa fotinha aqui, com todos os personagens aqui, são as Ultimate que você vai poder pegar, tá? Depois que você juntar os pontos ali, e vai poder ir lá e trocar por uma dessas Ultimate aqui. Eu não sei quanto que vai custar cada uma, tá? Quantos desse... No caso aqui, vai ser agora esse pergaminho vermelho aqui, né? Esse pergaminho vermelho vai ser o que você vai tá farmando pra ir lá e trocar por uma Ultimate, tá? Tá falando aqui. E tem esse Gacha Ticket 5 Estrelas aqui também, que eu não sei se vai ser... Você vai ter que comprar esse Ticket e depois ir lá e trocar no personagem, ou se esse Gacha Ticket 5 Estrelas vai ser outra coisa, porque essas cartas aqui são 1 Estrela. Não faz sentido esse Ticket ser pra 5, entendeu? Pode ser que não ganhe umas Ultimate aí, velho. Compensa. Ou carta de status também, aleatória, tá ligado? Seja 5 Estrelas, que seja forte. No caso aqui, compensa. O Red Bull Mission vai trazer bastante coisa boa pra nós, né? De novo, o Moralzinho tá muito perto, cara. Praticamente daqui 3 dias já vai chegar esse... O Blonde Login, vai chegar a carta lá pra nós. Se bem que aqui na outra foto aqui não fala nada de Shinobis, né, mano? Aí que quebra não é pra trás. Beleza? Aqui são todos os personagens, tá? Mais uma vez, Minato, Hiruzen aqui embaixo, Pen, Shikamaru, Geralt aqui, mano, Onoki, tá ligado? Tem bastante personagens. Não tem todos os personagens do game, mas tem bastante, tá? Vocês podem ver que o Madara não tá aqui. Tem o Saskaduto, tem o Naruto Hokage, se eu não me engano. Naruto Senin, beleza? É, pra completar o personagem, mano, compensa, tá? Só pra deixar completinho mesmo. Porque eu acho que vai ser fraco, tá? Acho que vai ser fraco, porém é de graça, né? Tem que pegar, né? O que vem de graça não é abraço. Beleza? Tem essas duas novas aqui também, né? Duas novas Ninja Tools que vai vir em Roundup, tá? Eu não sei quanto vai custar cada uma. Não sei aqui que vai ser focado também, essas Ninja Tools aqui. Porém, vai vir no ano novo também, tá? Com Roundup Mission. Ele vai ter que farmar mais uma vez os pergaminhos vermelhos lá pra conseguir trocar nessas Ninja Tools aqui, tá? Beleza? Aqui na frente. E, galera, a seguinte, a última coisa aqui que vazou, são essas novas Ninja Tools que vai vir pra nós também, tá? Eu não sei como é que vai conseguir, tá? Porém, você pode ver que cada uma delas tem uma corzinha. Alguma, no caso aqui, é cor de tipo, sabe? Tipo, ataque, defesa, chakra, equilibrado e HP, entendeu? Eu acho que cada tool das aqui você vai poder usar no personagem que tem a respectiva cor do caso, tá ligado? Vamos pegar o Shisui, por exemplo. O Shisui é verde. Você vai conseguir colocar a tool verde nele. Eu tenho quase certeza que vai ser esse esquema. Vai ser bem específico o uso dessas tools aqui também, tá? E parece que, na verdade, não dá pra saber qual vai ser o atributo, tá ligado? Quantos de HP que vai dar. Porque só vazou as imagens, tá ligado? Porém, bastante coisinha pra nós dando novo aí. Só alegria. Galera, esse aqui é o vídeo de hoje. Tá uma coisa rápida aqui pra mostrar pra vocês os vazamentos aí. Gostaria de agradecer a galera que mandou pra mim também, tá? E eu demorei um pouco pra trazer. Tchau. 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 E aí